Tem horas que a gente ora, pede, geme e chora Mas parece não adiantar Tem guerras que a gente só enfrenta porque não encontra A opção de não lutar Tem feridas que sinceramente parece que nem o tempo Vai conseguir curar Tem provações que a gente aguenta porque Deus sustenta E nos dá forças pra continuar Tem horas que o remédio é chorar pra aliviar o peito Não é fácil sossegará Quando os olhos já não veem jeito Se o coração se inquieta A esperança não mais nos alenta Mas Deus conhece o limite que a gente tem Só Ele sabe nos conduzir ao deserto como ninguém Se as forças se saíram Com as lágrimas que caíram Não permitas que um sorriso venha lhe faltar Pra toda noite de agonia Sempre existe um novo dia Que brilha na aurora Trazendo alegria Tem horas que a gente ora Pede, geme e chora Mas parece não adiantar Tem guerras que a gente só enfrenta Porque não encontra A opção de não lutar Tem feridas que sinceramente parece que nem o tempo Vai conseguir curar Tem provações que a gente aguenta Porque Deus sustenta E nos dá forças pra continuar Tem horas que o remédio É chorar pra aliviar o peito Não é fácil sossegar Quando os olhos já não veem jeito O coração se inquieta A esperança não mais nos alenta Mas Deus conhece Mas Deus conhece O limite que a gente tem Só Ele sabe nos conduzir ao deserto Como ninguém Se as forças se esvaíram Com as lágrimas que caíram Não permitas Que um sorriso venha lhe faltar Pra toda noite De agonia Sempre existe Um novo dia Que brilha Na aurora Trazendo alegria Trazendo alegria E a Trazendo alegria Amém Trazendo alegria